E também o apartamento novo. Tem um ano que o Davi Luiz vive aqui em Londres, então vamos lá conhecer a casa dele. Ele já está nos esperando. Olá, está nos esperando mesmo. Pode chegar, tudo bem? Tudo bem? Um prazer. Tudo bem? Vem comigo, Renato. Podemos ver o que tem na cozinha? Você tem a vontade. Dá licença, vamos lá, Esporte Fantástico. Vamos com o Davi Luiz aqui. Ó, Renato, a cozinha. Apresenta pra gente aqui suas escudeiras, seus ajudantes. Pateta, patetinha e patetona. Um patrão bem-humorado e paparicado pelas ajudantes. O sucesso do futebol dele é o seu feijão? Sim. Aí a dica, o feijão lá pro Chelsea e pra seleção brasileira. Patete brasileiro que termina com os doces prediletos. Vai de quê? Vou nos dois. Quando eu olhar nos dois, eu vou ter que nos dois. Aproveita aí. Fica com vontade aí em casa. Acho que vai todo mundo ficar mesmo, hein? Eu vou subir pro meu quarto. Ah, tem mais um andar então pra gente... Fique à vontade. ...conhecer o quarto do Davi. Dá licença. Vamos lá. Guarda-roupa, Davi Luiz guarda os uniformes das principais partidas. Tem Brasil aqui também. A melhor camisa do mundo. É a melhor do mundo, Davi? Sem dúvida. Vai ser sempre. E ainda sobra tempo pra brincar. Agora vamos conhecer o parque de diversões da casa. Mostra pra gente, Davi. Voltar a ser criança. É aqui nesse quartinho que... Tá doendo as coisas. Não posso votar, mãe tem jogo. Todo mundo que já perdeu pra você agora vai se vingar, hein? Olha lá. Cantou vitória demais? Não. Claro. A Fiorentina torna in Europa praticamente dopo tre anni e mezzo e lo fa, con qualità, vincendo 2 a 1 a Grassobra. Bueno, siamo contenti...